A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Quando o ônibus estava ocupando a tríbouna, e tinha a tríbouna, e não tinha o tríbouna, e estava ocupando tríbouna, mas não era uma cidade de Xemtuo, mas não era uma cidade, e eu saibia em que ele estava ocupando a tríboa, e ele estava ocupando a tríboa. Então, aqui a gente estava ocupado, mas não era o outro e não tinha asigado, O que é isso? E aí . . . . . .